Fala galera, eu já assisti a Gato de Botas 2, o último pedido, só galera, antes de começar a crítica, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda que vamos falar real, não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, você está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original, ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal, para não perder absolutamente nada, bora lá! Seria justo dizer que a DreamWorks Animation não é o rolo compressor que costumava ser. No início dos anos 2000, até ali por volta de 2010, o estúdio de animação deu ao público verdadeiros clássicos, incluindo os dois primeiros filmes do Shrek, a trilogia Kung Fu Panda e também como Ternação do Dragão, e é claro também a franquia Madagascar. Embora na época ainda tivesse que correr atrás de seu principal concorrente, que é a Pixar, eles ainda eram um nome que as famílias podiam confiar para fornecer entretenimento adequado para pessoas de todas as idades. Infelizmente, nos últimos anos, eles têm escorregado um pouco. Embora ainda existam algumas joias brutas, eles também nos deram Pequeno Chefinho, por exemplo. Já se passaram 11 anos desde que o primeiro Gato de Botas foi lançado nos cinemas, e desde então a franquia Shrek ressurgiu um pouco, para dizer o mínimo assim. Não por meio dos filmes até, mas por meio de inúmeros memes que rolam a solto pela internet. Isso até agora, pelo menos, né? Porque a tão esperada sequência de Gato de Botas finalmente está chegando, apresentando o retorno do gato espanhol empunhando uma espada, novamente dublado por Antônio Bandeiras. O filme começa vários anos após os eventos do filme anterior, onde encontramos o Gato de Botas em meio a uma crise existencial ao saber que ele está com a última de suas nove vidas. Perseguido pelo aparentemente sobrenatural Lobo Mau, pela primeira vez na vida o Gato de Botas não é mais temido, mas agora tem medo da própria morte. Derrotado, o gato vai morar com Mama Luna, uma velha que abriga dezenas de gatos vadios. Forçado a viver como um gato de verdade, Gato de Botas conhece o perro, um cachorrinho desarrumado vestido com um suéter de meia que vive indesejado com os ratos debaixo da casa de Mama Luna. Quando uma recompensa é colocada pela vida do Gato de Botas, várias forças sinistras o perseguem. Para complicar ainda mais as coisas, o Gato de Botas se reúne com sua ex-namorada Kitty, de quem ele se afastou desde os eventos do último filme. Depois de saber de uma estrela cadente que tem a capacidade de conceder vidas adicionais, o Gato de Botas, Kitty e perro embarcam uma aventura selvagem para chegar à estrela antes que seus adversários cheguem primeiro. Para uma sequência que levou mais de uma década para finalmente chegar às telas, Gato de Botas, o último impedido, pode ter sido o herói que a Dreamworks precisava o tempo todo. Muito parecido com o filme anterior do estúdio, o estilo de animação tem seu próprio estilo único e uma personalidade própria. O filme combina estilos 2D desenhados à mão com a animação em CGI com grande sucesso. A ação é emocionante e permite que os diretores Joel Crawford e Janowel Mercado, bem como a equipe de animação, sejam criativos e às vezes parecem uma história em quadrinhos até. E muitas piadas visuais que com certeza vão fazer o público mais velho rir junto com o público mais novo. As paisagens são lindas e nunca há um quadro monótono nos quase 100 minutos de duração do filme. E assim, Antônio Bandeiras está melhor do que nunca dando voz novamente ao Gato de Botas, pois ele traz novas camadas ao personagem a enfrentar um dilema existencialista mais ainda do que era anteriormente. E os novos personagens também são maravilhosos, assim como toda a equipe de dubladora original, trazendo suas próprias personalidades para os papéis. O filme é, surpreendentemente, muito mais ambicioso e maduro do que se poderia esperar. Vai além das mensagens que você pode esperar de um filme familiar comum e decide se aprofundar nos temas da mortalidade e confrontar a morte. As apostas são realmente sentidas e há momentos no clímax do filme que são efetivamente tensos. Enquanto a história geral pode ser previsível, os lugares para onde vai, enquanto a conta quase parecem ter como alvos adultos ou aqueles que cresceram com os filmes do Shrek, em vez dos fãs mais jovens que nem eram nascidos quando o filme anterior do Gato de Botas chegou nos cinemas. As piadas são abundantes e é um dos filmes mais engraçados do ano, mas é o forte núcleo emocional que mantém o filme unido. Em uma época em que muitas sequências falham e atingirem seu potencial apenas tentando recriar o que seus predecessores fizeram tão bem, Gato de Botas, o último pedido, pretende fazer algo diferente e que mostre um futuro promissor para Dreamworks, ainda mais do que aparenta com vários dos antagonistas do filme, incluindo o relacionamento de caixinhos dourados com sua família improvisada e a conexão do lobo mau com o Gato de Botas. Enquanto o personagem dublado ali pelo Jack Horner pode ser o vilão mais convencional, os outros personagens não são necessariamente retratados como pessoas realmente más, mas o filme os retrata de uma maneira que entendemos suas motivações, e até, em alguns casos, cuidamos deles tanto quanto como fazemos para o trio principal do filme. Há momentos em que parece que o Gato de Botas 2 tem muitos personagens, porque o elenco é impressionante tanto quanto ele é vasto, mas o roteiro faz um trabalho eficaz em impedir que o filme pareça muito opressor ou até mesmo complicado. Nada em Gato de Botas, o último pedido, parece preguiçoso, mais do que justifica a longa espera. Não é apenas um dos melhores filmes de animação do ano, mas também um dos melhores da Dreamworks, o que vai impressionar espectadores de todas as idades. É igualmente emocionante e hilário, além de sério, nunca parece que você está falando mal de ninguém. E, com certeza, dá para cravar que a Dreamworks está de volta agora com esse segundo filme do Gato de Botas. Então, galera, coloquem nos comentários a expectativa de vocês para poder assistir Gato de Botas 2, o último pedido. E, se já assistiu, coloquem nos comentários também o que vocês acharam do filme para a gente seguir essa conversa. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui! Tech04, viva o sonho aqui!